Aneu do Santos, o bregueiro de Campos Salles Chuva de lembranças que cai sobre mim Trazendo a saudade dela e me deixando assim Preso nesse apartamento, no mais triste avadono Um sorriso no meu rosto, eu já não tenho mais Um temporal de lágrimas, é que sempre cai Quando lembro de você, dizendo eu te amo Só vai sofrer por amor, se você quiser Só vai viver sem amor, se for gosto seu Eu já estou de bandeja, em suas mãos Eu brigo, mato e morro por essa paixão Vai, vai, vai em solidão Pede a ela pra ela voltar pro meu coração Vai, vai, vai em solidão Pede a ela pra ela voltar pro meu coração Só vai sofrer por amor, se você quiser Só vai viver sem amor, se for gosto seu Eu já estou de bandeja, em suas mãos Eu brigo, mato e morro por essa paixão Vai, vai, vai em solidão Pede a ela pra ela voltar pro meu coração Vai, vai, vai em solidão Pede a ela pra ela voltar pro meu coração Pede a ela voltar pro meu coração